Os Caras Malvados, nova animação da DreamWorks, é bem honestinha e tem um visual muito charmoso. A trama acompanha uma gangue de animais de criminosos, conhecidos como os Caras Malvados, que estão prestes a aplicar o maior golpe de todos, enganar a sociedade se passando por caras legais. A animação é uma adaptação de uma série de livros infantis de muito sucesso, que foram escritos pelo autor Aaron Blabe. E a narrativa, por mais que tente alcançar um público mais amplo, eu sinto que o material básico, que acaba sendo um público mais infantil, dos 7 aos 13 anos, acaba impactando no resultado geral do filme, que você sente que ele fica muito preso a esse público-alvo. E eu explico. O primeiro ato do filme, pra mim, é a coisa mais legal que te captura pra dentro dessa história, onde ali nos seus 15, 20 primeiros minutos, a gente é apresentado a esses personagens, a esse grupo, essa família disfuncional, que cada um tem a sua particularidade. Então tem o Sr. Lobo, que é todo malandro, tem a rabugice do Sr. Cobra, os disfarces perfeitos do Sr. Tubarão, a raiva descontrolada do Sr. Piranha, e a língua fiada da hacker Sra. Tarântula, que cria uma dinâmica muito boa entre eles. E aí somos jogados dentro da vida criminosa desse bando, que é muito divertido de acompanhar. E até mesmo a questão do Heist Movie, que é como o filme se intitula, que é um filme de assalto, que tá presente durante todo o longa, mas eu acho que fica muito bem condensado ali dentro do primeiro ato, em que tem todo o clichê dele se preparando, o plano sendo executado, a forma como é montado é muito legal. É quase colocando um pezinho em Onze Homens e Um Segredo, ou em Oito Mulheres e Um Segredo, que são filmes muito legais de assalto. Mas quando vem a virada desse golpe dele se tornarem boas pessoas, bons animais, que acaba indo pra um caminho que você vai sentir que é um pouco previsível, por mais que tenha algumas reviravoltas, é quando eu sinto que o filme perde muito da sua força e do charme do errado que tem dentro dessa história. Porque no final mostra que é uma animação voltada pra um público mais infantil nesse sentido, que tem que ter uma mensagem final positiva, de que é legal você ser uma boa pessoa. Eu não tenho nada contra a mensagem em si, só que eu acho que o desenvolvimento até chegar a esse ponto, do segundo ato até o final, acaba sendo um pouco prejudicado, porque o começo é tão legal, que depois ele nunca equipara-se ao que ele apresenta no começo. Eu até consigo pensar, por exemplo, em Meu Malvado Favorito, que é um filme que tem uma temática e um desenvolvimento parecido com esse, mas o conjunto da obra do Meu Malvado Favorito, o primeiro que eu tô falando, acaba sendo mais marcante pra mim do que Os Caras Malvados faz. Visualmente, Os Caras Malvados é mais uma cria de Homem-Aranha no Aranhaverso, de misturar o 2D desenhado à mão com uma tridimensionalidade, que não chega a ser tão cacofônico quanto a família Mitchell é, mas que ainda assim encontra a sua própria característica, a sua própria identidade, que eu achei muito divertido, sobretudo quando ele exagera nas expressões dos personagens, que eu acho que é a coisa mais legal dentro desse filme. E é curioso ver que é um filme da DreamWorks que não parece filmes anteriores da DreamWorks, o que eu acho que por si só já é um fator muito positivo. Eu assisti o filme com as vozes nacionais, então tem o Romulo Estrela, o Sérgio Guizet, o Luiz Lobianco, o Babu Santana e a Nive Estefan, dublando ali os cinco principais, Os Caras Malvados. E é uma dublagem que me surpreendeu, funciona muito bem, mas ainda assim eu fico curioso pra assistir o filme com as vozes originais, que tem nomes como Sam Rockwell, tem o Anthony Ramos, as Asi Beats, a Aqua Fina, só que eu imagino que o filme vai chegar aqui no Brasil provavelmente, com a maioria, se não a sua totalidade de salas, com dublagem nacional mesmo. Mas ainda assim, é uma boa dublagem. Enfim, Os Caras Malvados é uma animação muito charmosa, cuja trama acaba caindo num lugar meio esquecível, mas ainda assim é bem divertido e vale a pena ser conferido. Se você for ver o filme, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou, qual é a sua animação favorita da DreamWorks, deixa aí pra eu saber também, assina o canal pra fazer parte da comunidade do Bilheterama, deixa um like também que isso ajuda demais o vídeo e o canal chegar a mais pessoas, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!